Se você me segue no Instagram, lá no arroba meuigbonito, você já viu que eu posto lá todos os dias quantos seguidores eu estou ganhando todo dia, de manhã, e posto lá um print. Quantos seguidores eu tinha ontem, quantos seguidores eu tenho hoje. É o meu primeiro post do dia, é sempre esse. E lá você pode ver que todos os dias eu ganho de 200 a 400 seguidores, todos os dias, no Instagram. E eu posto isso, mas não é pra ficar me gabando não, tá? Eu posto isso pra te mostrar que é possível ganhar muitos seguidores todos os dias no Instagram, de forma que eles sejam engajados, seguidores de reais, que você pode alavancar o seu perfil do Instagram de maneira real e sem precisar investir. E todo mundo sabe também que a minha principal ferramenta pra ter tanto engajamento no Instagram é o Reels. Nesse vídeo eu vou te revelar a minha estratégia pra ganhar tanto engajamento, tantos seguidores no Reels do Instagram. Então fica comigo até o final desse vídeo, não pula nenhuma parte, que eu vou te contar todo o passo a passo. Olá, influenciadores! Sejam bem-vindos de volta ao meu canal. Aqui você aprende tudo o que você precisa saber pra crescer muito no seu Instagram, ganhar vários seguidores e aumentar o seu engajamento de verdade. Então se você gosta desse assunto, se inscreve no meu canal agora, deixa o like pra mim, já ativa também o sininho das notificações pra você não perder os vídeos que eu posto aqui. E vai lá no meu Instagram e me siga também, no arroba meugebonito, porque aí você consegue acompanhar todas as dicas que eu posto aqui no YouTube e lá no Instagram. Não é fácil crescer no Instagram, eu sei disso, tá? Eu sou a prova viva, eu faço conteúdo no Instagram há mais de dois anos e acho que só esse ano de 2022 que eu fui realmente entender qual que é a ferramenta do momento pra conseguir crescer no Instagram. E tá aí a resposta, é o Reels. Não é postar selfie, não é ficar postando dancinha aleatória, você precisa postar Reels com estratégia. Você não pode fazer qualquer coisa no seu Instagram, senão o caminho vai ser o contrário. Porque se tu posta um Reels no Instagram e ninguém assiste, ninguém interage, as pessoas assistem em um segundo, dois e já rodam logo a tela pra cima, pro algoritmo do Instagram, isso é péssimo. Ele tá entendendo que o teu conteúdo não é legal e aí ele vai entregar cada vez menos o seu conteúdo. Então é muito importante que você faça seus Reels, mas que você faça do jeito certo. Teve um Reels lá no meu Instagram, que ele bateu mais de um milhão de visualizações e é um Reels totalmente estratégico. Eu pensei muito antes de postar esse vídeo, eu fiquei gravando ele várias vezes pra fazer do jeito certinho e aí tá o resultado. Ele tem mais de um milhão de visualizações agora, nesse momento que eu tô gravando esse vídeo tem um milhão e cem já. E ele continua me gerando muitos seguidores, muito engajamento, novas visualizações dos meus stories todos os dias. Gente, mesmo quando eu não posto nada, eu tô ganhando seguidor por causa desse vídeo. Na verdade, não só ele, né? Eu postei ele e postei os próximos também, na mesma pegada dele, porque eu não sou boba nem nada, eu já entendi como é que funciona, então eu já fui postando cada vez mais e eu posto o Reels lá toda semana pra que eu continue crescendo, né? Porque se um dia esse Reels parar, eu vou ter próximos aí na fila pro Instagram entregar também. Mas bora lá, pega papel e caneta agora, entendeu? Que eu vou te contar o passo a passo dessa estratégia que eu usei nesse vídeo pra você copiar e fazer no seu Instagram também. A primeira coisa de tudo, de tudo, de tudo no Instagram, eu não vou precisar nem falar, mas eu vou falar mesmo assim, gente. É um nicho, não tem como fugir. Vocês até me zoam aqui nos comentários, porque todo vídeo eu falo de nicho, mas, cara, não tem como não falar. Você precisa ter um assunto principal no seu Instagram. Ai, Ana, mas eu sigo fulana e fulana não tem nicho. Ela fala sobre a própria vida. Eu tenho certeza que essa fulana aí, ela já tem um milhão de seguidores ou mais, tá? Ou ela foi divulgada por alguém muito famoso e aí as pessoas já têm interesse em ver a vida dela pessoal e não uma dica que ela dê. Pra eu e você, que somos pessoas normais na internet, isso não cola, gente. Não vai rolar. Você vai morrer de postar a tua vida e ninguém vai se interessar porque ninguém te conhece. Ninguém tem motivo pra te acompanhar por enquanto. Então você precisa entregar as suas dicas e pra que isso seja mais eficaz, você precisa ter um nicho pra começar. Depois que tu ficar famosa aí, independente do nicho que você escolher, aí tu posta a tua vida, tua família, teu almoço, o que você quiser que vai fazer sucesso. Mas pra gente que tá começando, precisa ter um assunto. A segunda coisa que você vai fazer antes de postar o Reels com estratégia é arrumar o seu perfil. Porque depois que você postar o Reels e ele viralizar, as pessoas vão começar a entrar no seu perfil pra ver o que tem lá de mais, que possa ser interessante pra ela querer te seguir. Então já arruma teu perfil, deixa tua bio bonitinha, estruturada, foto de perfil profissional, arruma teu nome de usuário. Se ele tiver um monte de underline, número, código, vai ficar ruim pra pessoa te seguir. Seus destaques também. Tenha lá vários destaques legais pra pessoa quando for te stalkear, poder maratonar teus destaques. Então posta várias dicas de dentro do seu nicho, pode ter coisas do seu dia a dia também. Mas assim, tem que ter conteúdo legal lá pra quando as pessoas encontrarem teu vídeo e for lá no seu perfil decidir se vai te seguir ou não, ela querer te seguir. E ela só vai querer te seguir se o teu perfil for legal. Aí beleza, depois que você já tem o seu nicho, que você já arrumou o seu perfil, aí é hora de você começar a investir aí nos reels, investir o teu tempo aí nos reels, né? Porque dá um trabalhinho, não é tão fácil assim, dá um trabalhinho, tá? Aqui no meu canal, eu já postei vários vídeos sobre várias estratégias, passo a passo, detalhes de estratégias pra você crescer com o reels, né? De você fazer o reels do jeito certo. Então eu não vou ficar dando detalhe aqui nesse vídeo, eu vou deixar alguns desses vídeos aqui embaixo na descrição pra você ver depois, caso você queira entender os detalhes de áudios virais, qualidade do seu vídeo, tudo isso conta, uma boa iluminação, né? Tudo isso conta muito pro teu vídeo ele ser bem aceito no Instagram. Mas como eu já falei isso em um milhão de vídeos aqui do canal, tem, inclusive, tem uma playlist aqui, reels, é uma playlist reels, só vídeo sobre reels. Cara, maratona essa playlist, entendeu? Coloca na televisão da sua sala e passa a tarde inteira assistindo pra você entender. Depois que você tiver com as estratégias direitinhas aí no teu reels, o vídeo que você vai criar, ele precisa ser um reels de transformação. Você precisa ensinar alguma coisa muito poderosa pras pessoas no Instagram. Não pode ser uma diquinha farofa, sabe? Tipo, uma diquinha ruim. Tem que ser uma coisa realmente boa pra pessoa assistir aquele vídeo e falar Caraca, era isso que eu tava procurando, era isso que vai mudar a minha vida que vai resolver o meu problema, sei lá. Mas precisa ser algo realmente incrível, independente do seu nicho. Porque se você for do nicho de, sei lá, nicho de maternidade, aí tu faz um vídeo meia boca, como fazer o neném dormir, é isso, isso e isso. Isso não vai colar, isso daí tá cheio na internet. Se você colocar no Google como fazer o neném dormir, tem um monte de tutorial me ensinando. Tem que ser alguma coisa realmente incrível, tem que ser uma dica que de fato transforme a vida da pessoa. E eu acho que essa é a parte mais difícil de fazer o Reels. É você de fato pensar num conteúdo que vai de fato mudar a vida da pessoa, né? O meu Reels que viralizou lá, tá com mais de um milhão de visualizações, é um vídeo muito bom. O vídeo é muito bom. Eu realmente ensino a pessoa a fazer uma semana de conteúdo pro Reels. Uma semana de conteúdo pro Reels. Vocês sabem que fazer um Reels já é difícil. Agora você fazer seis, sete, é difícil, né? Então eu já entreguei lá de mão beijada no meu Reels. Quem quer crescer com o Reels no Instagram vai assistir meu vídeo um milhão de vezes, vai salvar, vai enviar pros outros, vai curtir. E é por isso que eu viralizei. Também é muito importante que você faça a pessoa assistir um vídeo até o final. Os três primeiros segundos é importante? Sim, é importante. Mas mais importante ainda é fazer a pessoa assistir o teu Reels todo. Por isso, não faça um Reels muito longo. Esse negócio de Reels de um minuto que agora tem essa função, né? De 15, de 30 e de um minuto. Eu não gosto dessa parte de um minuto. Eu acho que é demais. O Reels é uma ferramenta de conteúdos rápidos, dinâmicos. Se a pessoa quiser ficar assistindo vídeo longo, ela tava aqui no YouTube, ela não tava lá no Instagram. Então o Instagram é conteúdo dinâmico e rápido. Você precisa fazer um conteúdo bom e rápido ao mesmo tempo. Não é uma missão fácil, mas quando dá certo, filha, é uma maravilha. Então incentive aí, faça um conteúdo no Reels que você faça a pessoa assistir até o final, se possível, repetir, assistir de novo. Como é que você pode fazer isso? O primeiro de três segundos do teu vídeo no Reels, ele vai ser o título, tá? Então você escolhe aí o título do seu Reels. O meu título foi uma semana de conteúdo pro Reels, uma coisa assim. Aí eu botei lá na frente do vídeo, deixei por uns três segundos. E aí eu escolhi um áudio em alta. Eu já falei dessa estratégia nos meus outros vídeos. Mas eu escolhi um áudio em alta e era um áudio forte, né? Era uma batida assim de uma música, um conteúdo de... Uma música de... Como é que chama aquele negócio? Eletrônica. Era um negócio assim bem forte. E aí na virada da música eu fazia uma transformação assim, nem lembro o que eu fiz, que aparecia a dica assim na tela. E a dica não durava muito tempo, não. A dica era rápida. Então eu tinha mais tempo de título do que de conteúdo na verdade, né? E assim, era uma lista de conteúdo que eu coloquei nesse vídeo. Então pra pessoa ler em poucos segundos, ela não ia conseguir. Ela ia precisar assistir o vídeo de novo pra conseguir entender. Talvez até segurar ali na tela pra poder pausar e ler mais com calma. Talvez printar o vídeo pra ler depois no celular dela, entendeu? Mas assim, você tem que pensar nisso. A pessoa... Se você deixar o vídeo inteiro só com dica, a pessoa vai ler, entender e vai embora. Entendeu? Você precisa fazer, ela ver de novo. E aí foi isso que eu fiz nesse rio. E aí? Fiz a sua cabeça explodir? Porque, filho, agora você vai precisar pensar bastante em qual que é o conteúdo ideal pra você viralizar no seu reels. Mas se você gostou dessa dica do reels viralizar, gente, eu tenho um ebook que chama Desafio do Engajamento que lá, além de te ensinar sobre reels, eu ainda te ensino sobre story, sobre os posts, as hashtags, todo o seu conteúdo. Dentro do teu Instagram inteiro, eu tenho estratégia pra cada ferramenta. Então, se você tem interesse em aprender comigo, baixa meu ebook Desafio do Engajamento, tem link aqui embaixo pra você conhecer. E se você precisa de uma ajuda mais profissional pro seu perfil do Instagram, se você tá com um projeto urgente e precisa de uma ajuda pra ontem, vem fazer minha mentoria que lá eu consigo te ajudar individualmente, eu e você na videochamada. Eu praticamente pego na tua mão e te ensino aí o caminho do teu Instagram. Então, se você tem interesse, vem fazer minha mentoria. Tem link aqui embaixo pra você conhecer. Não deixa de compartilhar esse vídeo com seus amigos, enviar aí pro pessoal que você gosta, que você quer ajudar com o Instagram também. Deixa aqui embaixo seu comentário do que mais você quer ver aqui no meu canal, que eu tô olhando todos os comentários e aí talvez eu possa trazer tua sugestão aqui pro meu canal também. E eu vejo você nos próximos vídeos. E aí Tchau.